Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Chegou a hora que você estava esperando. Não deixe essa oportunidade passar. Driblando a concorrência e saindo na frente. Ponteira Escapamento Prata Túnel Esportivo, Carro Universal. Produto novo, somente visual, não influencia no ruído do escapamento. De fácil instalação. E vem bem embalado. Modelo Universal, pode ser aplicada a todos os carros que possuem 5 cm de saída de escapamento ou menos. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional, não nos responsabilizaremos por mau uso ou má instalação do produto. A saída do escapamento precisa ter até 5 cm de altura e 5 cm de largura. Por 43 reais e 90 centavos. Ou parcelamento em até 12 vezes de 3 reais e 66 centavos, sem juros. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário caso tenha dúvidas. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Tchau, tchau. 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 Tchau.